Pois já estou crucificado Então eu sei que já não sou eu quem vive mais Por tua pisadura eu fui sarado e vi que teu castigo me trouxe a paz Eu vou anunciar teu reino que você deixou em mim Combatei Poupa um combate em alcançar o soberano fim Pois assim eu corro, não como coisa incerta eu vou correndo sem parar Reduz o meu corpo pra que pregando tu não venhas a me reprovar Pois assim eu corro, não como coisa incerta eu vou correndo sem parar Reduz o meu corpo pra que pregando tu não venhas a me reprovar Me fortaleço na tua graça que um dia eu aprendi O que é profano eu rejeito, pois o meu corpo é para ti Então eu sei que tudo passa, mas o teu reino não vai passar Glória a ti e para sempre nós vamos cantar Eu me esqueço das coisas que para trás ficam E avanço para o alvo que é Cristo Prossigo, persisto, insisto, não desisto Reconhecendo que eu sou meu maior inimigo Entendo só vive o novo, quem abandona o que é velho Mente transformada, Deus não aceita o que é resto Não quero ser morno, porque morno o senhor vomita Me traga de volta, sua verdadeira alegria Me ensina a ser o verdadeiro adorador Esse tal que te adora na alegria e na dor Que o que sair da minha boca seja sim, sim ou não, não Que a minha vida seja a letra desse refrão Me fortaleço na tua graça que um dia eu aprendi O que é profano eu rejeito, pois o meu corpo é para ti Então eu sei que tudo passa, mas o teu reino não vai passar Glória a ti e para sempre nós vamos cantar Pois assim eu corro, não como coisa incerta Eu vou correndo sem parar Reduz o meu corpo Pra que pregando tu não venhas a me reprovar Pois assim eu corro Não como coisa incerta Eu vou correndo sem parar Reduz o meu corpo Pra que pregando tu não venhas a me reprovar Sendo assim não corro Como quem corre sem algo E não luto como quem esmurra o ar Mas eu esmurro o meu corpo E faço dele meu escravo Para que depois de ter pregado Aos outros Eu mesmo não venha a ser reprovado Carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 9 Versículo 26 e 27 Carta de Paulo aos Coríntios